E a primeira etapa do orçamento participativo do governo do estado recebeu quase 600 propostas enviadas por 223 entidades cadastradas em Teresina e também na cidade de Parnaíba. Para sabermos mais sobre as áreas que mais receberam propostas e quais os próximos passos, o repórter Felipe Leal conversa agora com o secretário de Estado do Planejamento, Washington Bonfim. Olá Felipe, bom dia, seja bem-vindo, traga mais informações aí pra gente. Olha, bom dia James, bom dia aos nossos telespectadores. É isso mesmo James, vamos falar a partir de agora com o secretário de Planejamento, Washington Bonfim, sobre o orçamento participativo e o plano plurianual. Secretário, como é que o senhor caracteriza inicialmente a importância do orçamento participativo? Olha, ele é uma experiência pioneira no estado do Piauí, né, pela escuta direta das comunidades através das suas associações e por esse caminho digital que foi determinado pelo governador Rafael Fonteles para fazer essa escuta. Então, a gente tem uma avaliação dessa primeira etapa, é apenas a primeira etapa, né, muito positiva, os números já foram ditos aí, foram mais de 220 associações que participaram, cerca de 600 propostas. Nós estamos agora na segunda fase, que é a fase de validação documental de cada uma das associações e de análise técnica das propostas que foram colocadas, né. Foram mais de 30 propostas na cidade de Parnaíba, né, portanto, um pouco menos de 200 propostas aqui na cidade de Teresina. E nós temos, assim, como eu já disse, uma avaliação bastante positiva desse primeiro momento. A partir do dia 25 de julho, nós devemos indicar, né, todas as propostas que vão ser votadas e entramos, né, que seria o fim dessa segunda fase, em que nós estamos agora, e aí passamos para a fase mais importante, né, que é o voto popular também, através da internet, né, do aplicativo Colab, do WhatsApp também, a gente vai disponibilizar, a partir do dia 1º de agosto até o dia 18. E aí, no final do mês de agosto, a gente publica o resultado das votações, encaminha aqui para a Assembleia Legislativa, né, junto com a peça orçamentária de 2024, perdão, e iniciamos, essa é a determinação do governador Rafael Fonteles, a execução dessas obras, então, logo inicia o ano de 2024. Secretário, a maior parte dessas propostas contemplam a área da mobilidade urbana. Como é que o governo do estado observa e pontua esse aspecto da mobilidade urbana? Olha, é uma resposta bastante positiva do ponto de vista prático, né, das comunidades, porque é uma dor que as comunidades sentem, o programa é focado, né, na vulnerabilidade, naqueles territórios, bairros, vilas, né, mais vulneráveis, as regiões da zona rural mais vulneráveis e, obviamente, que essa questão, né, desse conforto, né, de não ter a lama, de não ter, né, o esgoto, de não ter, né, a poeira, isso tem uma significação muito especial para essa população e, obviamente, que se refletiu nessa quantidade enorme, mas são mais de 50% das propostas, na realidade, 54% das propostas, juntando as duas cidades nessa área de mobilidade urbana. Quais as outras pautas, demandas, né, observadas pela população nesse aspecto? Olha, outras demandas importantes tiveram relação com a questão de esporte, lazer, né, praças, né, reforma de praças, brinquedo a praças, ou seja, sempre equipamentos ligados, na maioria das vezes, à qualidade de vida daquela comunidade. E, novamente, né, mostra a atenção, né, que as lideranças comunitárias têm, né, com o bem-estar das suas, dos seus liderados, portanto, das comunidades onde elas estão inseridas. Secretário, o chamado PPA, que é o Plano Plurianual, leva em consideração, é balizado, inclusive, em consideração, levando em consideração, essas propostas levantadas pela população, essas pautas levantadas pelo povo. Como é que o governo observa o PPA? Olha, nós estamos agora num momento bastante intenso de trabalho interno ao governo, nesse primeiro momento, nós fechamos, vamos fechar agora, sexta-feira, um trabalho que começou no início da semana passada, que é a discuta de todas as setoriais do governo, né, de todas as secretarias do governo, e também dos poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, a Defensoria Pública, no sentido de planejamento dos quatro anos. O Plano Plurianual, assim, a grande importância dele é que ele é, digamos assim, a peça-mãe que direciona os recursos, né, de investimento do Estado, de manutenção do Estado, custeio do Estado, pelos próximos quatro anos, portanto, de 2024 a 2027. Nós temos um passo importante, né, nos dias 10, 11, 12, agora de julho, em que nós vamos abrir essa discussão mais técnica, né, para a participação popular aqui em Teresina. Vamos chamar a gente de todo o Estado, de todos os territórios, para fazer uma discussão, mostrar as prioridades do governo, mostrar, né, as diretrizes do governo, que, eu sempre digo, né, estão lastreadas de maneira muito firme na questão do plano de governo, que foi, digamos assim, compromisso do governador Rafael Fonteles em praça pública no ano de 2022. Hoje, como é que o senhor observa e caracteriza a importância da Secretaria de Planejamento dentro desse processo? Olha, assim, a gente tem trabalhado muito, né, sob a direção, basicamente, direta do governador Rafael Fonteles, e a determinação dele é que nós sejamos elo de viabilidade, né, das questões que, porventura, possam engargalar, atingir os objetivos e metas que estão no plano de governo. Então, nós montamos uma sistemática de monitoramento, estamos conversando com todos os órgãos, estamos fazendo capacitação dos órgãos, estamos desenvolvendo sistemas, né, para que cada secretário possa dispor do melhor de informação, né, que nós possamos oferecer dentro das nossas bases de dados, para que eles possam cumprir as 176 metas, os 176 compromissos do plano de gestão do governo Rafael Fonteles. Nesse sentido, é a definição da área meio por excelência, né, a gente provê a capacidade técnica, provê, né, tenta prover recursos através de empréstimos nacionais, internacionais, acabamos de, né, juntamente com a Cefaz e outros órgãos, viabilizar, né, a tomada de empréstimos, inclusive aqui, a Assembleia Legislativa, 2 bilhões de reais para fazer faces a investimentos nesse final de ano agora de 2023, nesse segundo semestre de 2023. Então, a gente está muito satisfeito com o trabalho e essa capacidade, né, que toda a equipe tem dado, né, para fazer esse elo de ligação para que o governo Rafael Fonteles seja bem-sucedido. E ontem a gente teve uma notícia extraordinária, ele é o governador mais bem avaliado do país, o Instituto, né, lá do Paraná, né, então é prova de que a gente está na direção correta, o governador tem exercido uma liderança muito firme, né, no sentido de se comunicar com a sociedade e atingir as suas metas. Ok, nós queremos aqui agradecer a entrevista do secretário Washington Bonfim. James, voltamos com você. Ok, Felipe, muito obrigado a você, obrigado também ao secretário pelos esclarecimentos. E aí 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 E aí